Amados irmãos, bom dia. Salve Maria, eu desejo de coração que o seu dia seja muito abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, um momento tão especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar a Mãe as nossas preces. O programa de hoje tratará de um tema delicado, oração pelos doentes em fase terminal. Nós sabemos, amados irmãos, que a experiência da morte até Jesus passou, mas o que nos consola é que Jesus não para na morte. Quando alguém tão amado está passando por uma doença na chamada fase terminal, é muito compreensível que a pessoa fique desesperada, que a pessoa às vezes aja de cabeça quente. Mas lembremos, em primeiro lugar, Deus sempre triunfa sobre a vida. Aconteça o que acontecer, Deus preparou para nós um banquete eterno. A vida eterna existe. E o impossível para Deus não existe. O impossível para Deus não poderia existir simplesmente porque Ele é Deus. Assim pedimos hoje, Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Jesus, que é o Deus do impossível, está segurando a mão de Maria, que Ele nos deu por mãe. Vamos pegar na mão dela também, representada na imagem, e começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto de fazer, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente das palavras que saem da minha boca. Maria, passa à frente das palavras que chegam aos meus ouvidos. Maria, passa à frente das imagens que chegam aos meus olhos. Maria, passa à frente dos pensamentos que ocupam a minha mente. Maria, passa à frente das sensações que tomam o meu corpo. Maria, passa à frente dos sentimentos que habitam em meu peito. Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó. Maria, passa à frente dos golias e gigantes do meu dia a dia. Maria, passa à frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar. Maria, passa à frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor. Maria, passa à frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil, impossível ou demorada demais para chegar. Maria, passa à frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados. Maria, passa à frente das portas que têm que ser abertas. Maria, passa à frente das portas que precisam ser abertas, onde nem portas e paredes existam. Doce Mãe, passa à frente das portas que precisam ser abertas. Agora nós vamos rezar assim. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Vamos agora ouvir o Evangelho que fala justamente sobre a prática do perdão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, É empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quando Jesus responde para Pedro, é muito claro que Jesus não está falando de uma quantia matemática, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus diz que não há limites para o perdão. Agora, nos chama particular atenção o seguinte caso. O patrão perdoou a dívida daquele que poderia, inclusive, ser vendido com a mulher, com a esposa. E aquele que era companheiro, ou seja, estava no mesmo nível hierárquico, começou com brutalidade a agarrar, a sufocar o outro. Quanta maldade, quanta crueldade. Ora, como nós queremos que Deus perdoe as nossas faltas, que podem ser inúmeras, podemos ter pecados gravíssimos, se nós não somos capazes também de perdoar nem o outro, nem o próximo, que comete, muitas vezes, coisas tão pequenas contra nós. Seria hipocrisia pedir para que Deus perdoasse, se nós também não perdoássemos. Isso é o que Jesus nos pede, porque a nossa dívida pode ser impagável. Mas Deus, como nos perdoa, também exige que nos perdoemos mutuamente. E agora nós vamos colher três intenções da nossa urna, pedindo. Maria, passa à frente dessas intenções, intercede por nós, ó Doce Mãe. Primeira intenção da Ana Kaline, de Souza, de Recife, pelas almas de Judite e Maria da Silva e José Manuel Neto. Vamos rezar, Ana Kaline, pela sua intenção. Segunda prece, Ana Maria Rodrigues, de Canoas, Rio Grande do Sul, peço pela alma de meu esposo falecido e também pela saúde de todos os meus familiares. Nossos sentimentos, Ana Maria, e claro que vamos rezar por você, pela sua intenção. E a terceira pessoa é a André Almeida de Munhoz Lopes, de Sorocaba, que pede pelos empregos dela e do marido para que se mantenham, e também por todos os que estão desempregados, além de pedir a cura para os doentes. Estamos em união por você, André, e por cada um que escreveu para nós. Amados irmãos, e é possível ajudar a Rede Vida de televisão a continuar esse lindo trabalho de evangelização. Nós abrangemos os quatro cantos do país com a palavra de Deus, e tudo isso tem também o seu apoio. Agora você pode auxiliar a Rede Vida sem precisar sair de casa. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code e depois clicar no link que surgirá na tela do seu aparelho. Tudo muito rápido e seguro. Em nome do Canal da Família, obrigado pelo seu sim e pelo seu gesto de amor. E neste ano celebramos os 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica. O site Juntos Pela Vida preparou um conteúdo especial para conhecermos mais sobre São José. Para acessar o conteúdo gratuitamente, faça um cadastro no site www.pelavida.redevida.com.br E agora finalmente vamos agradecer, rezar, vamos também suplicar. O cântico evangélico do Magnificat nasce do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel. E São João Batista pula de alegria ao ouvir a voz de Nossa Senhora. Vamos assim como Maria agradecer a esse Deus amoroso, Deus da vida. Depois rezaremos uma Ave Maria e um Glória ao Pai pela sua intenção de hoje. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelas intenções da urna, pela intenção do seu coração, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste momento eu desejo conceder a você a minha bênção sacerdotal. Por intercessão da gloriosa, sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terminamos neste momento a nossa novena Maria Passa na Frente. É com muito carinho que eu lhe convido para rezarmos o Santo Terço completo às seis da tarde. Amanhã, com a graça de Deus, teremos a nossa novena, a partir das oito da manhã. Envie suas intenções através do site que está aparecendo na tela. No próximo encontro, rezaremos pela família. E nos siga pelas mídias sociais, interaja conosco, Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus abençoe. Salve Maria. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto